Música Sexta-feira de tempo seco em todo o estado. Alerta para a baixa umidade do ar e para o alto índice ultravioleta. E as temperaturas máximas seguem acima dos 30 graus em quase todas as regiões. Na capital, os termômetros marcam entre 23 e 33 graus. Em Santa Rosa, no noroeste, a mínima será de 21 e a máxima chega aos 35. No litoral, tempo bom. Fase entre 23 e 28 graus em Cidreira. Música O Hospital Mãe de Deus, na capital gaúcha, deve aumentar em 30% a capacidade de atendimentos com a expansão do complexo em cinco anos. O plano de obras apresentado pela mantenedora do hospital, a Associação Educadora São Carlos, prevê a construção de pelo menos quatro novos prédios e a remodelação completa da estrutura atual. Qualificando setores como a emergência, a radioterapia, a CTI neonatal, o centro cirúrgico e de diagnósticos, entre outros. O projeto, em quatro etapas, vai permitir que a operação atual seja mantida durante as obras. Com essa distribuição adequada dos espaços, a gente vai proporcionar uma experiência muito melhor para o paciente, um acesso muito mais humanizado, uma concepção arquitetônica que o faz sentir muito mais próximo do ambiente ideal que ele gostaria de estar se encontrando. E junto com isso, permitir que uma série de adequações tecnológicas que são importantes para o desenvolvimento da boa medicina coexistam, apesar da doença, sem interferir no dia a dia das equipes, permitindo um tráfego saudável, uma medicina segura. O investimento previsto é de 144 milhões de reais até 2024, com recursos próprios e linhas de financiamento específicas. A expectativa é iniciar as obras até o final deste ano, quando o hospital completa 40 de existência. Tem que detalhar a operação inteira do hospital hoje, ver quais são os entraves que a gente tem, o que mexer em determinadas coisas provoca em determinados lados da operação. Isso tem que ser feito por nós, uma vez que essas plantas estejam todas prontas, então a gente submete o projeto à prefeitura. E aí a gente começa o processo, pelo que eu conheço, ele tem licenças provisórias, que permite que você inicie uma obra, não sei se você pode operar o hospital. E aí você tem todo um enquadramento em demandas que existem, desde vigilância sanitária, meio ambiente, bombeiros. Os atendimentos no Mãe de Deus são privados ou por convênios, mas a instituição tem parcerias com as prefeituras de Porto Alegre, Torres e Capão da Canoa, com hospitais atendendo pelo SUS.